Em 2015, fundei a Mater. A Mater é uma empresa de jornaria de autor que combina com o ADN local. Após 13 anos de trabalhar diretamente na indústria, decidi empreender. Na altura estava a decorrer um concurso na ANS, o ASA. O facto de ter entrado e ter ficado nos 10 finalistas deu uma motivação e a coragem para deixar de ser um projeto, para passar a ser a empresa. A ideia também, com a preocupação da sustentabilidade, é que nas diversas áreas do negócio optamos sempre por trabalhar localmente. Com isto, despeço-me e um bom dia de trabalho.